Agora aqui eu fazer os esporão aqui, a gente chama esporão Que é do galo, a gente vai fazer isso Vou amarrar um arama ali Pra não ficar, não botar a dura epóxi, nem nada O negócio que vai ficar no sol tem que ser ferro, né Vou mostrar aqui como é que faz O negócio que vai ficar no sol, né O negócio que vai ficar no sol O negócio que vai ficar no sol O negócio que vai ficar no sol Vamos lá. Vamos lá.